Agora vamos falar sobre um impasse na Venezuela. O presidente Lula disse em uma entrevista que ainda não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro. A repórter Vanessa Lima fala mais desse assunto ao vivo de Brasília. Bom dia, Vanessa. Oi, Zucatelli, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, o presidente Lula falou em uma entrevista ontem numa rádio que só vai reconhecer o resultado das eleições na Venezuela quando forem divulgadas as atas das urnas de votação. E agora há pouco, Lula disse, inclusive, que não reconhece a nota dada pelo PT que reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Lula também teria afirmado que o país vizinho vive um governo com viés autoritário, mas que não chega a ser uma ditadura. Nicolás Maduro rebateu ontem declarações dadas pelo presidente brasileiro e disse que o país tem soberania e é independente. E o presidente norte-americano Joe Biden voltou a se confundir, viu? Um repórter perguntou pra Biden se ele apoiava a sugestão de novas eleições na Venezuela, a sugestão que teria sido dada tanto pelo presidente brasileiro quanto pelo presidente colombiano. Biden disse que sim, que apoiava novas eleições. Porém, mais tarde, a Casa Branca disse que Biden se confundiu, que, na verdade, achou que tinha sido perguntado se ele concordava com a derrota de Nicolás Maduro. E aí, por isso, ele teria respondido que sim, que concorda com a derrota de Maduro. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. É, lembrando que a própria oposição da Venezuela não aceita outras eleições, não. Já criticou esta sugestão de alguns líderes, inclusive, do presidente Lula. Obrigado, viu, Vanessa?